Salve gamer, Fabio Zapnari, e hoje vai mais um tutorial da Playstation no PC que vai ser curto demais Porque hoje eu vou estar mostrando como você vai estar conectando seu controle de Playstation 4 no PC De uma forma diferente, nova, top demais em 2022 e 2023 Pra jogar qualquer jogo aí no seu PC Já curtiu? Se inscreve com o sininho ativado aí no meu canal Pra não perder nenhum futuro vídeo, sempre trago outros tutoriais melhores aí pra você Metralhe o dedo, like e bora pro vídeo Eu vou começar esse vídeo com um trecho de outro vídeo meu Mostrando como você vai estar pareando no PC via Bluetooth ou cabo USB o seu controle Todos os macetes aí pra funcionar perfeitamente E logo após fica até o final, porque eu vou mostrar o programa responsável que você vai utilizar no seu PC Pra funcionar esse controle lindo aí no seu PC pra jogar qualquer jogo Porque não é só conectar e jogar, tem uma mandinga e tem um programa específico Então fica até o final E caso esse vídeo não dê certo pra você, por qualquer razão Já trouxe mais três vídeos de como você vai estar conectando de formas diferentes O seu controle de Playstation 4 aí no PC Então se esse programa não der, assista os outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição Com outros programas e outros métodos Inclusive pra você que quer jogar na Steam Então vamos lá começar Conectar o nosso controle de Playstation 4 no seu PC Fazer ele reconhecer Pra depois abrir o programa E com o programa aberto, junto com o pareamento dele Você vai conseguir jogar qualquer jogo Como você está vendo na tela Se você for parear via Bluetooth Vai ter uma senha E essa senha vai ser o 0000 4 vezes o número 0 Exatamente como tá ali Então existe duas formas de parear Caso você for conectar via USB Você não vai precisar desse passo que eu vou mostrar agora De parear via Bluetooth Porque é apenas via Bluetooth USB ele mais simples É só conectar no cabo A porta USB na conexão traseira do seu PC E o outro no controle Deixar conectado todo o tempo Eu recomendo aqueles cabos de carregamento da Samsung Sabe aqueles que vem com o carregador de celular da Samsung? Então, eu recomendo eles E depois de conectado via USB É só abrir o programa E seguir os passos que eu vou mostrar logo a seguir Caso você for conectar via Bluetooth Que eu recomendo mais Porque dá minhas problemas de conexão e delay Delay esses que são as vezes alguns atrasos em comandos Que você dá durante o jogatina Então eu recomendo fortemente que seja via Bluetooth O seu PC ou notebook tem que reconhecer Bluetooth Ou se não reconhecer Eu recomendo esses dispositivos USB Geralmente são assim ou quadradinho né Que são Bluetooth e USB Esse Bluetooth tem tecnologia da 1.0 até a 5.0 Os controles de Playstation 4 e Playstation 5 Funcionam melhor na tecnologia 4.0 ou 5.0 Ainda melhor 5.0 Essa é minha, a 5.0 E quando eu usava a 3.0 Ficava desconectando, era ruim A 5.0 resolveu pra mim Aí você vai conectar o seu dispositivo Bluetooth Na porta USB traseira do seu PC Agora você vai clicar naquela setinha Apontando pra cima No canto inferior direito Pra ele te dar mais algumas opções E você vai ver a opção do Bluetooth Vai dar dois cliques nele Ele vai abrir as configurações do Bluetooth Você vai clicar em adicionar dispositivos Ali no canto superior Agora em adicionar dispositivo Você tem que clicar na primeira opção Bluetooth Mas antes disso Você tem que pegar seu controle do Playstation 4 Você vai apertar o botão Share Que é o antigo Select Mais o Playstation Deixar os dois personados juntos Até o controle ficar piscando bem rápido Como está aqui o meu Aí sim clique em Bluetooth Isso é pra ele achar o seu controle No meio do dispositivo Bluetooth Da sua área Aí você vai colocar em Wireless Controller Você vai pedir uma senha A senha é aquele 0000 4 vezes o número 0 Então tá vendo ali? 0000 Manda conectar Conectado Então concluído Agora seu controle já está pareado Se o meu conteúdo te ajudou Não esquece de se inscrever com o sininho ativado Que só assim Você estará recebendo as futuras notificações Aqui do meu canal Sempre focado nos videogames em geral Nos consoles em geral IPC Gamer Todo tipo de tutorial Desde dicas Até customização Você não vai se arrepender Me siga também no meu Instagram Fabzeb Underline Oficial O link está aqui na descrição Que é lá onde eu publico Meus vídeos em primeira mão Quando ele sai Quentinhos do forno E também por lá Ou pelo meu grupo do WhatsApp Que o link também vai estar aqui na descrição Que eu tiro pra conversar com vocês Tirar dúvidas E conhecer vocês melhor também Agora que você já pariu Seu controle de PC de um pato no PC Via Bluetooth Se for com o USB Você pode vir direto pra essa parte Porque o USB é só plugar E abrir esse programa Que eu vou mostrar agora Agora a gente vai acessar esse site aqui É o x360ce.com Vou deixar o link na descrição Nesse site Você vai clicar em Download for all games Clica aqui Ele vai começar a baixar Terminou de baixar A gente vai na pasta Onde ele baixou Geralmente vai pra pasta downloads Ou pra pasta que você escolher baixar Ele vai vir compactado Então se você não tem o programa Pra descompactar Você vai no Google Pesquisa por Winrar Clica no primeiro site Clica em baixar o Winrar Baixar aqui embaixo Não precisa comprar nada É de graça O baixou ele vai escolher Onde você quer baixar Depois é só executar ele Na pasta onde você baixou É só avançar, avançar Instalar o Winrar Aí você continua o vídeo aqui Clica no botão direito Mostrar mais opções Se for o Windows 11 Se for o Windows 10 pra baixo Já aparece assim Extrair para x360ce Ele vai descompactar uma pasta Dá dois cliques aqui Dá dois cliques nesse X360ce E ele aqui abrir o nosso programa Até recomendo Clicar com o botão direito aqui Fixar na barra de tarefas Porque assim Se você fechar ele Ele vai estar aqui Na barra de tarefas Depois você pode empurrar Pra esquerda Pra direita E deixar onde você quiser Lembrando que como eu falei Eu já trouxe outros vídeos No meu canal De outros programas Caso isso não funcione Pra ti por algum motivo Pra também Você estar jogando Com seu controle de PS4 no PC Se esse não der certo Eu já trouxe do InputMaper E do DS4 Windows Vou deixar os links Na descrição de todos os vídeos E até como conectar na Steam Então a gente vai abrir o programa aqui Ele vai aparecer exatamente assim Pra garantir que não dê nenhum erro Ele vai clicar em Options E a gente vai aqui Na opção Virtual Device Se ele estiver assim Com o install apagado E só tiver a opção Uninstall aqui Não faz nada Quer dizer que ele já está Com o driver instalado Se não Se tiver a opção install Pra você clicar Você instala Vai instalar o driver do programa E depois sim Beleza Agora a gente vai em controle 1 Se for via cabo USB Vai conectar o cabo USB Na porta traseira do CPC E vai conectar com esse botão aqui Caso seja Bluetooth Você já pariu o seu controle Tem que já ter pariado E obrigatoriamente Ter pedido a senha 0, 0, 0, 0 Se não pediu a senha Não vai dar certo É porque seu adaptador Não é compatível Aí antes de abrir o programa Ou com ele aberto Você aperta o botão Playstation Vai conectar Vai conectar Conectou Abre o programa Ou com ele aberto já Ó, ele já reconheceu meu controle Caso ele não apareça de primeira Você pode adicionar ele Eu vou remover aqui Adicionar Aí ele vai ver o que está conectado O que aparece pareado no PC Aqui nesse programa Aqui o controle ADD Select Device Uma observação Que quando você for adicionar O seu controle Ele tem que estar verdinho aqui Ou seja, conectar Caso você queira conectar outro controle Controller 2 Adicionar um novo controle Aí você vai lá Apareia outro controle Playstation Ou pode ser até um outro controle USB qualquer Ele aparecendo aqui Você escolhe ele aqui nessa listinha ADD Select Device E você vai estar conectando Conectouro L2 Conectouro L3 E tudo mais Então com ele verdinho Conectado A gente pode deixar os botões default Então por aqui ó Default Eu deixo default geralmente Ele aparece o desenho De controle Xbox Porque por padrão O controle de Playstation 4 Não funciona no PC Tirando pela Steam Como eu já trouxe em outro vídeo Que eu já comentei Outros jogos baixados Emulador e tudo mais Ele não funciona por padrão O controle de Playstation 4 no PC Porque o PC é Microsoft Então esses programas que eu trago Ele faz o seu controle de Playstation 4 E a gente vai conhecer Como se fosse o controle de Xbox Logo funciona Então aqui você pode deixar Os botões default Como geralmente eu deixo Ou você vai te clicar Remapear all Sim E apertar o botão por botão E ir configurando o que a gente quer Então eu clico aqui Aperto esse botãozinho Clica aqui Aperto o outro botão Mais uma coisa o botão de cima E vai configurando Eu geralmente deixo por default mesmo Aí com ele aberto Você minimiza Não fecha E pode abrir qualquer jogo Que vai funcionar de boa Agora me diga Curtiu ou não curtiu Já sabia dessa superdica? Deixa nos comentários Aproveite o canto dos comentários Para pedir futuros vídeos Que você gostaria de ver no meu canal Sempre focado em tutoriais De consoles em geral Videogames em geral Você não vai se arrepender Se chegou até aqui E meu conteúdo te ajudou Não esquece de se inscrever Com o sininho ativado É muito importante Se inscrever no canal O meu canal sempre continuar crescendo Obrigado pela moral Obrigado de coração pela força E aqui foi o Fabio Zero Para mais um vídeo E valeu